Olá, humano! Nesse vídeo você vai conhecer o Visualgo, um recurso online que faz animações de algoritmos e estruturas de dados. Muitos problemas que encontramos em computação já foram estudados e resolvidos antes. Então, ao invés de passar pelo mesmo processo que os criadores das soluções passaram, você pode ir direto na ferramenta que soluciona o seu problema. E essa ferramenta vai ser um algoritmo, uma estrutura de dados ou um conjunto dos dois. É aqui que entra o Visualgo. O Visualgo é um recurso online que faz animações de algoritmos e estruturas de dados. Dessa forma, ao invés de você olhar uma definição toda complicada do algoritmo, você pode primeiro visualizar como é que ele funciona. Isso ajuda muito. Além disso, o Visualgo mostra o pseudocódigo sendo executado ao mesmo tempo que a animação. Dessa forma, você vê o que cada trecho do código faz enquanto analisa a simulação. Quando eu fazia a disciplina de estruturas de dados, eu sempre confirmava se de fato eu entendi aquela estrutura ou aquele algoritmo que estava sendo passado em aula. E adivinha como eu fazia isso? Usando o Visualgo. Eu tentava prever o resultado no meio ou no final da execução. E aí eu ia repetindo isso até me sentir confortável com aquele assunto. Então, essa é a minha dica nesse vídeo. Quando eu tiver que aprender algum algoritmo ou estrutura de dados, use o Visualgo para te ajudar. O link dele está aqui embaixo na descrição, mas você também encontra ele facilmente pesquisando por Visualgo. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você!